Fala galera, bom, hoje eu vou citar pra vocês três motivos para vocês jogar Call of Duty Mobile E tipo, vai lançar a nova Season do COD e vai trazer novas atualizações boas Então cara, não perca tempo e baixe o COD Mobile agora Antes de mais nada, se inscreva no canal, deixe seu like e comente aí nos comentários, isso ajuda muito Então, bora lá Então, o COD Mobile está cheio de conteúdo bom, ele pode até perder em D-Sync E coisa de arma e os bugs E vou estar deixando aqui o link aqui no card do vídeo que eu postei De três motivos para você não jogar COD Então, o COD, ele tem uns conteúdos muito bons Tipo, nesses conteúdos você pode acabar ganhando um skin muito bonito, cara Totalmente de graça Ou então, cara, você pode ganhar skin de arma ou pode até ganhar até a classe As classes do Battle Royale Só que essas classes são temporárias Mas isso não tem problema até porque Mesmo sendo temporária, eles ainda podem até Tipo, você vai na loja do COD Você pode comprar a classe do Battle Royale E tipo, você não gasta com o seu dinheiro, você gasta com os pontos que você faz no COD E tipo, está tendo uma gameplay aí de fundo Essa gameplay aí de fundo aí é um conteúdo muito bom que eu estava jogando Que é chipmine alguma coisa, chipmine25 barra 0, se não me engano E cara, esse aí é um dos conteúdos muito bons do COD Que esses conteúdos são temporários, mas mesmo assim eles acabam voltando esse conteúdo E tipo, tem conteúdo muito bom, como infectado No extremo E mano, tem um monte por aí, velho Mas os conteúdos do COD são muito bons, cara Também tem os conteúdos de... Como é que se diz? Conteúdo de... Eu esqueci como é que se fala lá no conteúdo Conteúdo de data comemorativo, cara E tipo, teve... Deixa eu ver, se eu não me engano Duas semanas atrás, ou uma semana atrás Depois que eu estou postando esse vídeo agora Duas ou três semanas atrás Estava tendo... A data... O carnaval aqui no Brasil, né? Aí o COD também lançou o carnaval E tipo, os carnavals são bem... São bem quase brasileirados Só que isso foi atemporal Então não tem mais que você conseguir Mas... Cara, temos conteúdo... O COD tem uns conteúdos muito bons, cara Vamos lá O COD, ele tem um... Uma jogabilidade muito fácil, cara De se jogar Quando eu comecei a jogar o COD, mano Que eu fui na... Na quinta temporada que eu comecei a jogar o COD Primeira vez que eu joguei o COD Cara, eu já sabia... Eu já conseguia... Tipo... Fazer um monte de coisa, cara E tipo, é muito fácil, mano A jogabilidade do COD, mano Tanto que... O COD... Ele tem uns nomes, né? Cada... Ação que você faz no jogo Tipo, tem o slide Tem o... Não, o slide shot Tem o... Drop shot Tem o jump shot E também tem outros nomes, cara Que eu não vou saber o nome Mas, cara O COD tem um... É uma jogabilidade muito fácil, cara Você consegue... Você consegue... Tipo, se você... É... Jogar só um dia No outro dia Você já tá sabendo quase de tudo, cara Do COD, mano Então, cara É... Tipo, o COD é muito fácil de se jogar, cara A jogabilidade dele é muito boa, mano Então, a customização do COD, mano É muito boa, cara É muito boa, velho Você consegue... Você consegue customizar Desde a... Pintura da sua skin Da sua arma Do seu personagem Até a customização da sua arma, mano É muito boa, velho E tipo, o COD Ele tem... Tem muita coisa que você pode customizar Você pode customizar A arma Você pode customizar Carro Você pode customizar Até um... Até o machado Até o machado, né Você pode customizar, velho Ou a faca que tem no jogo, mano Até as bombas Você consegue customizar, velho Você consegue customizar Um monte de coisa, cara Você pode deixar... Você também pode customizar Para ficar mais... Com mais precisão Com mais mobilidade Com mais cadência Cara, o COD Mobile, velho É muito bom, velho De customização Muito bom, cara Principalmente no Battle Royale, velho Porque se não era o real Tem a caixa, né De... Como é que se diz? A caixa de... E vem um monte de coisa, né O drop, né O drop da... Do COD Do BR, né Do Battle Royale Do COD Cara, você... Principalmente nele Que você consegue customizar Muita coisa Tipo Você consegue Colocar novas ar... Você consegue Colocar a sua arma Conseguir sua arma E colocar no... Na caixa E quando você... E quando cair o drop Você pode ir lá Pegar a sua arma Mano É muito bom, velho E tipo O que não falta nesse... 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 COD Mobile É customização, velho O que não falta é customização E por último O bônus, né É... Então Esse aqui É bem rápido É bem... Eu acho que tem... Eu acho que em todos os jogos Deve ter isso, né Que é... Um ótimo... Uma ótima... É... Como se diz? Uma... Uma ótima... Uma ótima... Uma ótima música, né O COD, pra mim, velho É o melhor... É o melhor jogo que tem... É... Música, velho A melhor música, mano Se você... Depois que terminar esse vídeo É... Pesquisa aí É tema de... É... De COD Mobile, velho Muito bom, mano Os temas de cada temporada, velho Principalmente da quinta... Da quinta temporada E da... E da temporada de aniversário Do COD, mano De 2020... Não, 2020 não É... Como se diz? É... Da décima primeira temporada, velho A música da décima primeira temporada Que tá tocando agora É muito bom, mano Principalmente do Halloween também, né É muito legal, mano As músicas do COD Mobile, velho Então é isso, galera É... Vou deixando o vídeo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal E... Deixa o seu like, cara Isso ajuda muito no canal, velho E compartilha o vídeo Compartilha muito o vídeo, cara Que... Velho Eu vou... Eu vou... Eu vou postar... Cada... É... Vídeo de gameplay Essas coisas E também me siga aí no... No... No play, velho E também... E pra você me ajudar muito, velho Pra você me ajudar muito mesmo É... Coloca esse código Que vai estar aparecendo na tela No Quai Se você for iniciante Que esse código Só vai estar valendo por 24 horas Quando você instalar o... O Quai, velho Mas, cara Me ajuda muito, velho Isso vai me ajudar muito Se você colocar esse link, velho Esse código Que vai estar aparecendo na tela Então... É... Vou deixando o vídeo por aqui Não se esqueça de se inscrever no canal Deixe seu like E... Comente aí nos comentários Vou ficando por aqui Falou E... Comente aí E... Comente aí Comente aí Obrigado.